Rabino responde, apoio cultural, Casas Bahia. Oitavo dia, a grande festa de Chanucá, que é a verdadeira vitória da luz contra as trevas e dos macabeus contra os helenistas, como nós sabemos. Qual é a leção para nós, hoje em dia, na atualidade? A leção é o seguinte, não se contenta com o que você fez ontem. Você acendeu uma vela ontem, boa ação, muita luz, excelente, mas hoje são duas. Hoje você fez algo positivo, se ajudou alguém, fez um favor, colocou muita luz ao seu redor, excelente, mas não serve para amanhã. Amanhã você é um dia mais sábio, mais velho, mais experiente, não serve mais duas velas, tem que ser três. Então o homem tem que aprender a crescer, a progredir, jamais ficar numa situação estática, mas uma situação de movimento. Ontem foi uma coisa, hoje é mais, e cada vez mais não se contentar espiritualmente com o que você fez ontem. Materialmente sim, seja contente com o que você quer, porque Deus lhe mandou, seja contente. Quem é o homem rico? Aquele que está satisfeito. Mas espiritualmente o homem tem que crescer, porque ele tem muitas forças ocultas, muitos poderes da alma que ele desconhece. Então Chanucá nos ensina, cada dia uma vela a mais.